Muito especial para os torcedores do Corinthians Feminino. As Brabas entram em campo no estádio do Canindé, e é hora de mostrar todo o nosso apoio e incentivo. O futebol feminino tem ganhado cada vez mais espaço e reconhecimento, e o Corinthians feminino tem se destacado como um dos melhores times do país. Com um elenco forte e uma torcida apaixonada, as Brabas têm conquistado vitórias e emocionado os fãs do esporte. Por isso, é fundamental que a fiel torcida esteja presente no Canindé hoje, para apoiar as nossas jogadoras e mostrar que estamos juntos nessa jornada. Vamos vibrar a cada jogada, cantar as músicas de incentivo e fazer toda a diferença na arquibancada. Além disso, é importante lembrar que o apoio ao futebol feminino vai muito além do campo. É preciso valorizar e respeitar as atletas, dar visibilidade às suas conquistas e lutar por um esporte cada vez mais justo e igualitário. Então, fiel, vamos mostrar.